Mateuzinho, só o maior por gentileza, bebê, vai. A partir de agora começa o Uau Vivão. E se você saiu de casa na intenção de tomar uma, você vem pro lugar certo. Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu peito em minha cama Só falta você Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão Eu sento bem fácil Eu me pego quase louco Só você pra me tirar a solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão do teu viver Sinto falta do teu riso Eu abraço meu amigo Tô morrendo de saudade de você Quem sabe cantar, vem! Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Isso 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 é ao vivo Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Mas volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Vem Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma Pra você Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos teus olhos dá pra ver Teu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Amém Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Da lei do horizonte É Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Alô Torzinho Tamo junto Esse é o cara Esse é o cara Esse é o Vivan Num fazenda churrascada Quem sabe canta comigo Vem Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão grande essa paixão Tem no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor Vem amor Me mata de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocure a solidão De um coração Que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Me dizer adeus Ao vivo Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu Te fiz Eu só queria Só pensava em ser Feliz O meu coração Está aberto Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Trova pra longe O teu louvor Agora vai Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Vai Só tem esta porta Encostada Por favor Quem sabe assim Por ela entre Um novo amor Que me levou Com o meu sossego E a minha paz E a minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar Um beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensar Em ser feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Vai Céu, Vivão Puxa, pastor Vai Será que se eu Cantar mais alto Ela escuta Lá de Goiânia Pra que falar Se você Não quer Me ouvir Fugir Agora Não Resolve Nada Mas Não vou Chorar Se você Quiser Partir Às vezes A distância Ajuda E essa Tempestade Um dia Vai Acabar Só quero Te lembrar De quando A gente Andava Nas estrelas Das horas Lindas Que Passamos Juntos A gente Só queria Amar E amar E hoje Eu tenho A certeza Nossa História Não termina Agora E essa tempestade Um dia Vai Acabar Quando a chuva Passar Quando o tempo Abrir Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver no teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluzos do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esquecendo o meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Uh, 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 baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Isso é ao vivo Beijava a minha boca Era tão bom E a... Deslizando no meu corpo E me deixando louco Que pena que isso tudo era só som O que é que eu faço? Você é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você Pressão pra vida inteira Te carregar minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, 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 baby Isso é ao vivo Obrigado, São Paulo Isso é ao vivo Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Entra na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade com ela Solida Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ver A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Mas na minha vida não tem graça sem você Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Quem sabe canta São Paulo Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que amor me faz Me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bom como fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Ao vivão E quem gostou faz barulho, vai Então puxa pastor, vai Capricha Isso é ao vivão Em São Paulo No Fazenda Churrasco Alô Andrezinho Alô Andrezinho, tamo junto Deus, veja minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, tentei perdoar E desabafar Meu coração Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Pelo mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras Promessas de amor Eu sempre acredito Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Então tá pra São Paulo, vem Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Eu vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ao vivão Isso é pra você, Tícia Quero beber o mel De sua boca Como se fosse Uma abelha cainha Quero escrever na areia Sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas Do meu pensamento Em cada verso Traduzir as fibras Do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Estou apaixonado Eu tô apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Ao vivo Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre tão na sua E a minha mente no ar Me conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora, no dia que eu for embora, vai sentir saudade, vai sentir saudade, vai sentir saudade, no dia que eu for embora. Isso é ao vivão. Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão. Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. Fala eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa em me ver. Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer. Que foi um mal entendido, entre um homem e uma mulher. Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui, nessa solidão. Fecho a janela, tá frio nosso quarto. E eu aqui, sem o teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Pouco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo o teu carinho, eu tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair. Um temporal de amor, um temporal de amor. Alô, Pedrinho, tamo junto, bebê. Eu não quero só ficar, quero mais que aventurar. Dividir com você uma história de amor. Mas por que não se importa com a minha paixão? Não leva sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Eu quero você do meu lado. Ficar por ficar, eu não quero. Ficar por ficar, eu não quero. Beijar por beijar, eu tô fora, tá? Menina, vê se lendo a sério. Vê se não pisa na bola. Ficar por ficar, eu não quero. Beijar por beijar, eu tô fora, tá? Menina, vê se lendo a sério. Vê se não pisa na bola. Ao vivo! Faz barulho fazendo a churrascada, vai. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Na primeira música o caboclo tava com o celular no bolso. Na segunda ele já pegou na mão dele. Agora faz ele ligar, vai. Qualquer hora você vai acabar matando o mundo do coração, pastor. Já te falei. Isso é ao vivo. Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender seu sentimento por alguém. Deus, ela foi capaz de me dizer que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus. Deus, ela enxugou meu pranto. Deus, ela enxugou meu pranto. Foi assim que aconteceu. Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo. Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo. Deus, com uma frase, ela me jogou no chão. Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração. Tira essa mulher de mim, de dentro da minha cabeça. Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça. Tira essa mulher de mim e tire dessa situação. Deus, renova minha vida e tira essa bandida do meu coração. Ué, pastor, parece que ela não quis atender. Deu errado. É só ouvir o albivão que passa. Faz barulho em São Paulo, vai. Mateuzinho, lá maior, por gentileza. Vai, bebê. Isso é albivão. Não faz mais isso comigo, não faz mais. Já perdoei demais, não faz meu coração de bobo. Deu o copo de vocês. Já nem sei se devo relevar, não sei. Se posso me arriscar, cansei. De pôr a mão no fogo. O que já passei, o que já chorei. Você não sabe um porcento da dor e da saudade que você deixou. Sai da minha vida, pelo amor de Deus. Para de zombar com sentimentos meus. Diga de uma vez, seu último adeus. Sai do meu caminho que eu quero viver. Para de voltar pra me enlouquecer. Antes que eu perca de vez a cabeça e me entregue a você. Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro. Quanto tempo. Quanto tempo. A gente já não fica juntos mais nenhum momento. Quanto tempo. Quanto tempo. Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim. Querendo ter você de novo, agavado em mim. Desculpe se sente saudade, se me deu vontade. Eu não sei fingir. Faz tempo, mas eu nunca te esqueci. Quem sabe canta. Vem, vem. Quero amar seu corpo inteiro. Namorar, sentir seu cheiro. Sem ter pressa de acabar. Vem, que eu estou aqui sozinho. Precisando de carinho. Com vontade de te amar. Quanta história eu tenho inventado. Para estar aqui bem ao seu lado. E nem se dá conta que eu faço tudo porque sei. Sei que pensa que já não sou mais sincero. Sei que pensa que já não tenho remédio. Demorei pra perceber. Demorei pra perceber. E sem ti não sei viver. E agora que não estás aqui. Me dou conta quanta falta me fez. Sei que falei, te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração. Que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que desças em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Gente, é um certo sentir. 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 Eu vejo a luz do teu olhar. Como uma noite de luar. Luz que me guia aonde eu for. Você. Meu motivo pra sorrir. Caminho certo pra seguir. Saiba que é só teu. O meu verdadeiro amor. Eu juro. Por mim mesmo. Por Deus. Por meus pais. Vou te amar. Eu juro. Esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer. É tanta paixão. Te amo no fundo do meu coração. Eu juro. Eu juro. Segura, Iaguinho. Essa é pra você, bebê. Isso é o Ivan. A noite é tudo solidão em mim. Depois que o nosso amor chegou ao fim. Estrelas no céu não brilham mais sem você. Ficou triste assim. Madruga da neblina de saudade. Recordação, tristeza, o peito invade. E nesse mundo de incerteza eu vou. Chorando a dor. Lembrando a dor que me acabou. Vem. Saudades só de um dia, madrugada, noite e dia. Sem a sua companhia a vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia. Quem vive de saudade perdeu a felicidade. Na escuridão da vida não tem claridade. Passar de pranto na mesa. Brindando com a tristeza. Deus, quantas certezas. Sozinho nessa cidade. Ao vivo. Que gostou faz barulho aí? E vamos!